para começar vamos precisar de um galão de água sanitária de 2 litros e fita arquear pônex é na cor preta e branca essas fitas eu achei ela gente aí não tem uma loja está junto com as caixas jogada e eu peguei essas fitas e vou reaproveitar elas para fazer esse trabalho que vocês vão ver o trabalho legal que ficou vou cortar essa parte que eu vou precisar só da parte aqui de baixo essa parte aqui de cima da tampa eu não vou usar com a tesoura eu vou acertando as beiradinhas para deixar ela bem retinha pessoal eu não sei quantos metros de fita eu usei para fazer esse trabalho porque como disse que eu achei esse material aqui jogado no lixo em frente de uma loja de roupa eu sei que eu cortei elas com 21 cm e eu precisei de 21 peças e depois vou mostrar para vocês tem essas brancas que são de comprimento e as pretas é que eu vou trançando já logo logo eu vou mostrar para vocês pessoal esse tipo de plástico ele é um plástico mais duro é um plástico mais resistente e para mim colar ele aqui no fundo da garrafa eu precisei fazer uma dobrinha pontinha dele para que ele encaixasse aqui certinho aqui no fundo e com isso eu pude colar sem problema nenhum para colar eu tinha que fazer esse esquema aqui eu tinha que fazer um dobrar ele as pontinhas dele e fazer o encaixe certinho aí com a cola quente eu fui colando esse um por um observe que com esse encaixe que eu fiz com as fitas o mais fácil para mim tá rolando pessoal já estou terminando de colar todas as fitas falta só mais uma aí eu vou esperar essas fitas secar e eu vou dar um tempo para ver se não vai despregar nenhuma porque como eu disse esse plástico era um plástico duro então eu vou esperar um pouco para ver se não vai soltar nenhuma eu vou esperar ficar bem seca bem firme aqui vou precisar de papelão para fazer o fundo da parte de dentro do nosso vaso ou porta-treco no final do vídeo vocês vão decidir o que vai ser isso aqui ou um vaso ou um porta-objeto vamos ver para que ele vai servir cortei duas medidas iguais e para cobrir gente eu vou usar também aqui nesse nesse trabalho aqui saco de estufa de batata eu já fiz um trabalho com usando esse material vou deixar aqui no cart ou na frente ou na tela final vocês vão ver aqui um trabalho que eu fiz recentemente com esse material mas vocês também pode estar usando aí ou um pedaço de tecido ou até mesmo a própria junta é mas eu gostaria de lembrar a todos vocês que a proposta desse vídeo de hoje que eu trouxe para você hoje nesse canal é mostrar para vocês um artesanato só com materiais recicláveis mesmo como por exemplo como vocês estão vendo aqui papelão é saco de estufa de batata essas essas fitas de embalagem de caixa todo esse material gente eu achei aí jogado no lixo exceção da garrafa de água sanitária que eu já tinha aqui em casa mesmo e também eu usei uma calça velha uma calça minha mesmo uma calça minha velha que vocês vão ver aí mais para frente no vídeo que eu usei ela para poder estar fazendo a parte de dentro do vaso pessoal eu gostaria muito de saber de vocês o que vocês acham de um artesanato só com materiais recicláveis materiais que a gente acha no lixo o que vocês acham dessa ideia vocês aprovam essa ideia comenta aí nos comentários ou você prefere assim um artesanato assim com material comprado com coisas que a gente compra em loja e você mude saber a opinião de vocês beleza agora se você tá gostando desse vídeo se você gostou dessa ideia que eu apresentei hoje aqui para vocês que estou apresentando para vocês então deixe o seu like o seu joinha e não se esqueça de se inscrever no canal como vocês estão vendo aí meu canal ele ainda é um canal pequeno mas que a tua inscrição com a tua ajuda esse canal vai crescer e aí eu vou trazer muitas e muitas novidades e muitos vídeos interessante para vocês ok com esse pedaço de calça velha como eu disse a vocês eu vou forrar a parte de dentro e aí pronto eu já estou aqui finalizando essa parte de dentro agora só colar aqui o fundo e a gente vai começar a fazer uma pequena decoração aqui na lateral da boca do vaso e no fundo e para isso eu vou estar usando esse barbante é um barbante na cor laranja bom pessoal eu vou reaproveitar esse pedaço de cordão de cinzal aqui no fundo bom pessoal eu vou reaproveitar esse pedaço de cordão de cinzal aqui no fundo bom então é isso aí pessoal chegamos aí ao final de mais um vídeo espero muito que vocês tenham gostado dessa ideia se você gostou não se esqueça de fazer o seu comentário porque o seu comentário é que faz a diferença aqui diante do nosso trabalho ok a sua opinião é que faz a gente aqui é que motiva a gente aqui a cada vez mais trazer mais novidades e mais conteúdos para vocês interessante ok não se esqueça então de se inscrever se ainda não foi escrito fique com deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto